Olá pessoas, eu sou o Raul, e eu sou a Gabriela, e você quer ir andando na hora, esse é mais um vídeo de Reaction Então galera, o vídeo que assistiremos hoje é uma recomendação diretamente do Morda, ele recomenda esse vídeo pra gente Mandou lá pra gente, então a gente vai assistir qual é esse vídeo, uma chachotinha de mel GTA V RP Vida Real, um mudinho na vida do crime Tocou uma porra de maconceira aqui, ele tá machucado aqui Para Do canal Didi, é Didi né, Didi, é um D, um I, dois D e um P, é Didi Vamos lá então, foi a recomendação diretamente do Morda, beleza? Um, dois, três, e... Bem-vindos a mais um vídeo, hoje um vídeo diferente, uma ideia sensacional que eu e o Chico a gente teve Que é fazer a vida do mudinho no GTA V RP, aquele GTA que todo mundo tá jogando agora Da vida real, o GTA da vida real, a vida de um mudinho criminoso é o nome da nossa série, algo do tipo E eu espero que vocês gostem, a ideia é muito boa e o vídeo ficou muito bom Eu só peço desculpas por uma coisa, a qualidade da imagem não ficou tão boa assim Mas o vídeo ficou sensacional, então espero que vocês assistam E já deixa o like, já deixa o like agora no começo do vídeo E eu vou ver todo mundo que deixou o like aí E no final do vídeo, se você realmente não gostar, que eu acho muito difícil Você tira o seu like, beleza? Bom, vamos fechar aqui, deixa o like agora e no final se não gostar se tira Tamo junto galera, bora pro vídeo que ficou muito engraçado E aí mano? Oi, pode dizer Qual o teu nome? Vinicius Vinicius Eu sou o Vinicius e o seu? Eu sou o Thaler mano Foi mal, foi mal, foi enterrado Eita porra, calma Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Aí eu tô, 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 sou o nome na cidade aqui Tô, tô aprendendo a conviver aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi Eu tô, eu tô chamando um amigo meu aqui Não ri, não ri dele, tá? Ele é, tem um problema aí na voz Ele, ele é mudo? É, isso aí, ele é mudo Mas ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá Ah, normal Será que ele pode, será que ele pode, será que ele pode, não sei Deixa eu ver Não, não deve ser ele Plinio? Aí, Plinio, aí sim Tudo bem, Plinio? Mano, o problema do Plinio é que ele, ele sempre é preso em todas as cidades que ele vai, tá ligado? Ele é meio vida louca, cara E ele também não consegue se defender da polícia Tá entendendo o que ele fala? Pode conversar com ele aí, eu vou, vou ali Eu já falei pra tu não fazer isso, Plinio, porra Eu vou chamar o Samu Eu vou chamar, eu vou chamar Seu amigo é, é meu Deus Acho que ele vai te apropelar, hein Ai, não Calma, Plinio Aí, chamei o Samu aqui, mas eu não quero ganhar essa culpa, não Eu vou com o meu amigo, tá? Valeu, valeu Eu chamei o Samu Fala, 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 fala Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Vambora, Plinio, o que a gente vai fazer, meu? Vambora, Plinio, o que a gente vai fazer, meu? Então, vambu, 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 vambu Buscar alguma coisa pra comer, Plinio, que eu tô com fome Caralho, Sim Não, não, não Melhor parar no ensinadero ou não? Não, 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 não Não, 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 não Tô, 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 tô Normalmente, pira, normalmente Ah, aqui é o banco Calma, Plinio, não vai saltar o banco já também, né? Calma Mas tem um cofre aqui, hein, Plinio Não dá pra saltar, não Tem um cofre lá, Plinio, não dá pra saltar o banco Lembra aquele cofre de terração antes, não lembra aquela cidade pequena? Ah, que sim Que a gente tinha que assaltar Só que era mais pra lá Aquela mulher É, só que era mais pra lá as coisas Só que o cofre é o outro Dá pra saltar, Plinio? Calma, Plinio, não dá pra saltar, Plinio Não dá pra saltar, Plinio Calma aí, vambora, vambora Vambora Ô, Plinio, já sei, já sei, Plinio Vamos na loja de roupa Pra mudar o visual pra ela não reconhecer a gente, entendeu? Aquele cara lá vai ter bateria Ó, Plinio, tem uma loja de roupa ali, Plinio Vamos ali? Mudar o visual, visual visual Ah, está saindo de outra mão aqui Não pode, não pode Vou virar Mudar o visual pra ele não reconhecer a gente Aquele cara vai querer vingança, ó Vai querer vingança, Plinio Tem um cara ali, Plinio Polícia, polícia Era a polícia, Plinio? Eu não vi Era a polícia, Plinio? Tem polícia aqui perto Tem polícia aqui perto Plinio, Plinio Agência de emprego Vamos pra lá porque... Que isso? Calma Não quer trabalhar? Nossa, a ambulância capuzou Vai capuzar? A ambulância tá maluca Gente! O agente de emprego aqui, Plinio Calma Vamos acalmar os ânimos também Que loucura E aí, cara, tudo bem? Alô? E aí, cara? Beleza? Tranquilo? Não, Plinio, calma Calma, Plinio, não bate nele não Calma aí, calma aí, Plinio Ele tem arma, ó, atira não Calma aí, calma aí, calma aí Ele bateu sem querer, amigo Ele é mudo, ele é mudo Precisa atirar não, precisa atirar não Calma aí, calma aí Calma Precisa atirar não, amigo Valeu, valeu, tamo junto Calma, maluco O cara que tem arma ali, mano Entra aqui, entra aqui Finge que o carro não é nosso Se ele te perguntar alguma coisa Não fala nada não, Plinio NOOOOO Ei, amigo, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, ô, ô, ô Calma aí, a gente tá só procurando emprego, amigo Calma aí, calma aí Não precisa atirar não, calma aí Tá tudo certo, cara Tá tudo certo Se precisar de um táxi, tamo aí, hein Só falar comigo aí A gente tá aí Eles foram embora, Plinio O cara de doze aqui acabou de ir embora Eu só que... Sei lá, a gente virou taxista Agora eu não sei como é que faz pra pegar um táxi Ih, tem outro cara aqui Os caras são tudo maluco, velho Tem polícia ali embaixo Vem, vem aqui, Plinio Vem aqui, Plinio Tem polícia ali embaixo Opa, e aí Nossa, ele quase atropelou Ele quer atropelar, Plinio? Oi Calma, Plinio Calma, Plinio Calma, calma Calma, Plinio Calma, Plinio Calma, Plinio Calma, Plinio Calma, Plinio Aí, amigo, amigo, amigo Oi Oi Meu amigo, ele é mudinho, ele é meio louco, tá Mas não liga não Ele é meio doido da cabeça Ele é invisível e furou o pneu Ele furou o teu pneu Ele furou o teu pneu Bate nele, não Bate nele Olha ele Calma, Plinio Calma, Plinio Não bate nele não, Plinio Calma, calma Calma, Plinio Calma, calma Calma aí, Plinio Oi, Plinio Ele morreu Porra, Plinio Não é pra fazer isso não, cara Tá maluco Porra Vamos fugir agora, Plinio Pode, pode Ai Ai O Plinio Ai, Plinio Ai, Plinio Foi atrás, mano Foi ligatinho, cara Caralho Plinio, Plinio Vem, 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 vem Plinio, pega o carro dele Vem, vem, vem Plinio, pega o carro dele Plinio, pega o carro dele Plinio, vamo, vamo Outro lado Caralho Vamo Plinio, Plinio Plinio, Plinio Meu Deus, Plinio 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 Polícia bateu na gente Eu não sei Eles se perderam Onde eles foram Eles tão ali na frente Vem, 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 vem Vem pra cá, Plinio Vem, Plinio Vem, Plinio Vem, vem, vem Vamo Corre Corre Corre, Plinio Corre Corre Vamo, Plinio Corre, Plinio Pelo amor de Deus A gente despistou eles, Plinio O que aconteceu aqui, cara? Tá maluco Para de bater nas pessoas, Plinio Tu quer ser um criminoso, cara? Tu quer ser um criminoso? É isso que tu quer, mano? Ele não tá aguentando, ele tá rindo Vamo lá Porra Continua? Sim Lógico Que bom, galera Esse foi o vídeo do Mudinho Se vocês querem uma continuação, por favor, digita aí Continua, Vida no Mudinho Veja aí nos comentários, beleza? Se não gostou do vídeo, pode tirar o seu like Agora, se você ainda não deixou o like, viu? Até aqui, por favor, deixa o like, ajuda Se você não deixar o like, o YouTube não manda os próximos vídeos do meu canal Pra você Então fique com pouca vida aí E se não tá inscrito no canal, se inscreve que vai ter mais vídeos do Mudinho Se vocês quiserem Não precisa chegar 10 mil likes nesse vídeo Acho bem difícil, mas talvez, talvez dê E aí eu já posto o próximo, beleza? Tão junto, galera Até a próxima E fui Mano, com certeza continua Tem que continuar Com certeza continua, mano Com certeza continua, cara Com certeza continua que a gente gostou muito Tem que continuar Porra, com certeza o mundo gostou, cara Muito maneiro É um modo legal esse GTA, né? Vida real assim Muito bacana, cara É bom Gostei pra caralho Cada dia eles arrumam coisas novas pra aproveitar o GTA Pra nunca deixar de ser jogado, sei lá, né? Coisa assim... Eu acho muito legal Som do capeta Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Assim como nós gostamos Se você gostou, deixa o seu like Se você gostou muito, muito Compartilho com todos os seus amigos Nas suas redes sociais Se você gostou Se inscreva não Se inscreva no canal